Música 24 novos defensores públicos estiveram na LERJ para dialogar com os parlamentares Além de defender o aparelhamento e o fortalecimento das defensorias públicas do Estado O deputado Luiz Paulo também falou da importância do órgão na defesa dos mais necessitados É muito ponto comum entre a atuação da defensoria e a atuação do parlamento É que é um Estado capitalista, que é mediador de conflitos E essa mediação ser a favor dos menos favorecidos Que é a imensa maioria da nossa população E o dever da defensoria é exatamente defender os menos favorecidos Por isso não falta trabalho, porque é a grande maioria da população E esse também, no meu entendimento, é um dos deveres do próprio poder legislativo Para o assessor de assuntos parlamentares da defensoria O encontro permitiu que os recém-empoçados Vivenciem a importância do diálogo institucional entre a defensoria pública e o parlamento Os defensores precisam saber da importância do poder legislativo Do poder legislativo instrumentalizando nessa parceria Instrumentalizando a defensoria pública Auxiliando na construção da defensoria pública Equipando a defensoria pública Um orçamento que seja condizente com o tamanho da defensoria pública E por isso que nós fizemos questão que os recém-concursados Viessem aqui, na Casa de Leis, numa deferência a todo tratamento Que o legislativo concede à defensoria pública Que o legislativo com o número da defensoria pública Que o legislativo com o número da defensoria pública Que o legislativo com o nome da defensoria pública E por isso que nós fizemos aqui, na Casa de Leis, numa mudança de segurança